Eu nasci, namoraria, na lua do Capulão Onda severa vivia, onde o fado é tradução Lembra-se com certeza da rua do Capulão? Com certeza foi onde eu nasci Nasceu, salvo erro, frente à casa onde dizem viveu a severa Será essa a razão por que o Fernando Mauro sempre adorou pelo fato? Um dos incentivos foi esse, eu não sei se foi o destino Mas acontece que em frente à minha casa havia também uma taberninha que lhe chamavam o Chico da Severa A fatestagem antiga vinha das festas de beneficência Iam beber os tradicionais cortados ou os caldinhos, como eles lhes chamavam Então havia sempre uma guitarra e uma viola Eu tinha os meus 7, 8 anos E então assim que eu ouvi uma guitarra a tocar Parece que alguma coisa me chamava, acordava naquele momento Eu acompanhava o meu pai e a minha mãe a dormir e os meus irmãos E levantava-me pé entre pé Na moradia, na rua do Capulão Vais aqui à moradia, toda a gente estava no moradia Vais à Alfama, vais à Abica Ele é como o Eusébio A Díbal dos Bairros era a pessoa mais querida que ela Toda a gente gostava do moradia Nesse bairro tão fadista, da saudade que pairava Nesse bairro tão fadista, e não consito que exista Quem ponha mais devoção, mais alma, mais coração Ao cantar e ao cantar